Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um item grátis aqui, né, que liberou na cena, galera, em locais sociais. E aqui, ó, a festa de barco definitiva. Tá, galera? Aí vocês vão entrar aqui, esperar carregar, né, gente? Os milhões de gigabytes. E pronto, galera, vai avisar aí que tem, né, o... Aí, ó, item único gratuito na cena. Aí vocês vão descer aqui, né, no babado aqui, do barco, do cruzeiro, né, Xande? Cruzeiro de respeito, tem até manequim. E aí, galera, aqui, ó, chegamos, chegamos. E vamos pegar o nosso presente, que é babado, tá? Eu não gosto de fundo, de perfil, de lugar, mas esse aqui tá bem bonito, tá bem colorido. Mostrar aqui pra vocês agora, galera. Aproveita pra ir lá, porque depois que tirarem a cena vai sair o fundo, tá, gente? Vai sair o presente, tá bom? Então é pra avisar aí os dias avisados. Aí tá o fundo, eu gostei muito. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, deixa o like. O que mais, Xande? Ativa o sininho de notificação. Segue lá no Instagram, que tá aqui na descrição. E fui. Fui.